Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maip e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações no canal. E também vá deixando o like no vídeo que isso me ajuda muito. E também fique sabendo tudo sobre o canal seguindo as nossas redes sociais. Links na descrição. Então vamos falar do jogo que eu mais joguei aqui no canal e provavelmente não terá outro que eu mais vou passar. Acho que o update vai ter arma que combina com o rifle e combina o rifle com o SMG ali, né? Fala um pouquinho da novidade, né? Que vai aparecendo as imagens enquanto eu vou falando de cada arma. Forty Ratican, mais um update, né? A versão 4.5 e tem uma adição bem legal e já enorme no arsenal do game. É a drum gun. Drum é... porque é bateria que se fala, né? Uma arma que combina características de rifle com submetralhadora. Além disso, há novos itens do Salve o Mundo e itens cosméticos inspirados no feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. Drum gun é o grande destaque. Por ser uma arma híbrida e combina o poder bem de grande precisão de um rifle com os tiros rápidos de uma SMG. Opa, interessante, hein? Ela está disponível no jogo em variantes em comum e é rara. Capacidade de 50 tiros usando munição médio pode ser achada em lute no chão, baús e máquinas de venda, ou seja, em tudo, né? Também temos o posicionado nova pistola, stick bomb, o rifle lince e roupas com listras de estrelas, né? A referência é a bandeira Estúdio Enem, que vai ter no dia 4 de julho, né? Vai ficar essa semana toda, no caso foi outro. A atualização do jogo é mais um pacote de conteúdo gratuito que a Epic Games lança para o seu Battle Royale, que é uma febre mundial, né? Disponível não só no Playstation 4, também está no Xbox One, PC, Mac, iOS, Nintendo Switch. Tem uma versão Andrade a caminho que eles estão enrolando para trazer. Continua sendo um dos grandes incessos dos games nos últimos anos e parece estar mantendo-se forte mesmo após o seu boom inicial. Então é isso aí pessoal, essa foi mais uma notícia aqui no canal. E tem outras aparecendo na sua tela. Vamos lá dar uma visitinha? E espero que tenham gostado dessa notícia. E vai deixando o like no vídeo que isso ajuda muito. YouTube entende que você quer continuar recebendo notificações do canal. E é claro, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do Pismo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!